Ai que saudade da aglomeração Jorge Japa Ele paga de amigo, mas de amigo não tem nada Na verdade mesmo tá chegando a tua gata Se liga talarico, se toca vacilão Se tu brotar na base vai tomar um rajadão Ei talarico, ei talarico Tu tá chegando a mulher do teu amigo Ei talarico, ei talarico Tu tá chegando a mulher do teu amigo Ei talarico, ei talarico Tu tá chegando a mulher do teu amigo Ei talarico, ei talarico Tu tá chegando a mulher do teu amigo Alô bondinho, vai gravando tudo bondinho Ele paga de amigo, mas de amigo não tem nada Na verdade mesmo tá querendo a tua rata Se liga talarico, se toca vacilão Se tu brotar na base vai tomar um radiatão Eita larico, eita larico Tu tá chegando a mulher do teu, canta Eita larico, eita larico Tu tá chegando a mulher do teu amigo Eita larico, eita larico Tu tá chegando, só na vida Composição, meu irmão Eric do Piseiro, bebê Aqui é Jorge Japa Eita larico, é assumes, que o seu amigo não tem nada O que é isso?